Vocês pediram e nós atendemos o bagulho viralizou na internet Vladimir, o faxineiro, conhece o Will? O faxineiro mais forte do mundo, Rubão. Sim, cara. Um cara que viralizou aí na internet todo mundo. Cara, foi uma das pessoas mais pedidas até agora, viu? Foi esse ucraniano que não aparenta, mas que é mais forte do que a maioria da rapaz. Porém, dê a informação, Will Jardim, que ninguém sabe. A gente conhece, todo mundo conhece esse garotão aí pelo que ele tá viralizando, mas somos atrás do real treino desse verdadeiro powerlifter aí de 1,80 e 85 quilos com uma força monstruosa. A gente vai ver como que ele treina de verdade, Rubão. Massa. Ou seja, você viu o viral, você viu o memezinho. Nós, cara, mas também quantas pessoas no time, hein, Will? Tem que agradecer, ó, Jorginho, Valdinei, tem que agradecer a Maria. O Clevaldinho, Clevaldinho, tá morando no Canadá, mas tá dando uma força pra nós. Você vê, cara? É, cara, é mundial a parada aqui. Mas vamos lá, vamos ver primeiro Vladimir Smoljdenko, ou Vladimir, o faxineiro. O faxineiro mais forte do mundo, cara. Eu vi vários vídeos dele, fiquei muito impressionado. Olha, ele chega tipo assim, resumindo, tá? Posso dar uma limpadinha aqui? Pode. Ah, posso testar, fazer o que você tá fazendo? Pode. Aí ele tira essa cancha aí, ó. Mano, sabe o que ele tá aparecendo? Dá um pause aí. Dá um volta um pouquinho ali. Aí, aí, aí. Será que eu dei o... O... O Fante lá? O Fante? Ah, sim. Não é? Mano. Puta, é verdade, mano. É verdade. Mano, é o Diogo Defante, velho. Caraca, sou muito fã do Defante, velho. Muito legal. Olha a... Ah, não, aí não tá aparecendo. Mas o outro tá, velho. Ô, cara, posso te falar a real? Olha a facilidade, velho. Não, posso te falar a real? Eu acho que eu vou ser cancelado com o que eu vou falar. Peraí, vou até parar. Por quê? Porque eu acho que é combinado. Não que assim, tipo, ele é forte pra caralho. Isso não muda o fato. Mas o jeito que as pessoas estão agindo, cara, tá parecendo que elas já sabiam que elas estão encenando. Não, eu acredito que ele fez uma vez e deu bom. Tá. No comecinho. E depois pegou um time ali pra dar aquele react maroto ali e tal, etc. É. Porque no Brasil já começaram a fazer, mas é nítido que é combinadão, entendeu? E fica feio, fica chato de ver. Né? Mas o cara é forte. Você que tá vendo aí, comenta se eu tô viajando ou se você também notou. Manda. Ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Os caras tão treinando ali. Com uma mão, Rubão. Ah lá, você vê a reação do... Do... Al-Sharif ali, mano. O cara... Olha lá, ó. Ó. Vai. Não sei. É, vamos ver se a galera concorda aí. De fato, a galera não consegue não. E não consegue ver ela mesmo. Mas o entretenimento, por si só, é sensacional. Sim. Porra, o maluco tatuado que emendou na barba, velho. Eu vou ficar daquele jeito, eu acho. Nossa! Mano, é muito rápido, mano. Olha o espanador dele, velho. Caraca. É, esse aí teve uma reação mais natural, assim. Sim. Né? Você sentiu um merda depois? O cara vai... Ô, louco! É ele? Porra, nem parece que ele é tão... Densinho assim, velho. Sim. Que massa, velho. Agora ele treina no real aí. Olha o shape. Olha aí, velho. Vladimir Fashinovski. Ou o Defante Maromba. Véi. Mano, quem que fala que um cara desse ergue aquele tanto de peso? Cara, ele é muito mais forte do que ele aparenta ser. Mas muito mais. Ó. 270. Ó, vamos lá. O cara tem quantos quilos aqui? 85 quilos. 85 quilos. Erguendo 270. E numa conta de rápido aqui, ele tá erguendo três vezes o peso dele. Três vezes o peso dele. Ah, verdade. Porque aqui tá em quilos. É, tá em quilos. Tá em quilos. Nossa, eu achei que era 270 pounds. O cara é uma formiga, velho. Mano, ele é surreal o cara, velho. Ô, Rubão, mas o que impressiona é o seguinte, cara. O cara com esse peso aí, erguer essa carga, ele tem que ser muito forte e resistente, cara. Pelo amor de Deus. Tem que ser e tem que ter algo que ajude ele nesse processo, né? Que tal, por exemplo, roupas fortes e resistentes como ele? Tô falando da Insider, meu parceiro. A Insider que te veste dos pés à cabeça agora. A Insider tá completa. E ó, tá vindo novidade aí. Quem for no Arnold Classic vai ver uma novidade incrível da Insider que estará lá. Sai, Mito. Oxi. Voltando aqui, cara. Você pode usar o meu cupom COACH12 se você quiser comprar qualquer peça da Insider. Mesmo os kits que já tem desconto, usa o cupom COACH12 que tem mais 12% de desconto. Lembrando que a Insider entrega no mundo inteiro. E é aquele tecido tecnológico bacana que te leva da academia até aquele rolê mais da hora que você for dar, porque as roupas são boas pra caramba. É ou não é o Rio Jardim? Claro. Ô, Rubão, e sabe qual que é a semelhança de uma barra olímpica pras roupas da Insider? Vai. A barra olímpica, a barra olímpica é boa. Aquela top de linha. Você usa, usa, põe em carga, põe em carga e ela permanece o quê? Perfeita. Igual as roupas da Insider. Você usa, 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 não desbeiça, né? Não amassa. Enfim, é o posicionamento. Eu tô olhando essa bela barra olímpica aí. Eu, por exemplo, estou usando uma Tech T-shirt. A Insider tem também várias cores. Essa aqui é muito bonita, cara. É um amorelo. Amorelo. Amarelo. É, o amorelo é o que eu mais gosto, o amorelo. Roda o vídeo aí. Deixa eu ver esse mano treinando, velho. Cara, três vezes o peso do corpo dele. Olha como me enverga a barra. Nossa, velho. Ele é ucraniano. Não. É porque não deve ter peso na academia, né, cara? Mano, o cara é muito forte, velho. Aí, ó. Vocês não... Digno de passagem, que ombreira ali da ajudante, hein? Exatamente, cara. Olha, biquinota ali, velho. Menina tá no shape também. É, biquinona mesmo. Não é? Se você subir na biquíni, ganha, fi. Olha lá. É mole, velho. Mano, o cara é muito forte, velho. 210 no agachamento. Nossa, cara. Mano do céu. Ai. Vai. Manda bonito. A gente tá torcendo por você, mano. A gente gostou de você, faxineiro. Olha essa barra, mano. Pelo amor de Deus. Porra, é pra dar moral pro cara mesmo. Sabe por que é pra dar moral? Além do cara ser um mega atleta, o cara conseguiu pegar o esporte dele, que é um esporte nichadão. Só uma galera pequena que gosta, que é o pessoal do levantamento. E ele conseguiu criar uma pegadinha, um quadro, em que ele tá fazendo milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo ver o esporte do cara. É brilhante, mano. Isso é brilhante. Isso é genial. O cara, ele deveria ser aclamado pelos levantadores de peso, cara. Porque ele tá colaborando pra que a galera olhe mais pro esporte, saiba o quanto eles são incríveis. Muito legal, velho. Foda. Vladimirzão. Ô, faxineiro, você gostou, Will? Muito bom, cara. Muito bom. Muito forte. Muito louco, né, Rubão? Porque, tipo assim, a gente vê uma pessoa aparentemente pequena em volume, mas uma força extraordinária, cara. Muito legal de ver. Igual você falou, né? Ele utilizou do entretenimento e, querendo ou não, cara, a gente tá olhando pro powerlifting hoje. Querendo ou não, o powerlifting veio pro react, voltou e a gente tá admirando a técnica dele. Com certeza. Então, eu tirei o chapéu demais pra esse mano aí. Sigam ele nas redes sociais, cara. Espalha um pouco de carinho na vida deste produtor de conteúdo, tá? Nós precisamos, aliás. Um beijo pra vocês. Não esqueçam. Confiram o link da Insider pra você comprar. Os planos mais top que tem pra você ir treinar e dar um rolezinho depois, tá bom? Use o cupom COACH12 lá que você fortalece aqui o canal também. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Falou e fui. E aí E aí A Tchau, tchau.